E aí gente amiga, hoje dia 2 de junho de 2019, tamo aqui ó, eu, a Lucilene e mais 9 pessoas, nós tamo num grupo de 11 pessoas fazendo um giro aqui do sumidouro e essa é a corrida terapia de hoje galera, vamos lá, to falando com a Lu aqui, nós estamos na primeira sessão de subida aqui do sumidouro, depois que passa o curral ali, e aí Lu, tranquilo, 4 caindo a Lu já tá me dando sinal aqui ó, e eu falando com a Lu, Lu agora começa uma subida de 4 quilômetros, nós vamos parar lá atrás lá, aquele morro lá ó, nós vamos contornar assim, subir até lá, naquele cruzeiro maravilhoso, que tem naquele ponto, que é o ponto mais alto dentro do mapa de Itaúna, nossa elevação maior aí, segundo me foi informado, e vamos que vamos, lá em cima eu mostro mais pra vocês como é que tá rolando essa corrida terapia aqui, e mostrando o pessoal também, que tá com a gente, tamo num grupo de 11 pessoas animadas, saindo aí nessa manhã de domingo, pra fazer o giro um pouquinho mais longo, que a gente vai ver aí, no final quantos km vai dar, acho que em torno de uns 15 aí pra mais um pouquinho, vamos ver o que que vai rolar, é corrida terapia, olha isso pessoal, tamo todo mundo aqui ó, ó o Cleidinho aí, fala Cleidinho, e aí meu brother, olha a altura que a gente tá, olha lá, acho que no celular não dá pra ver, mas ó, cruzeiro do alto do sumidor tá lá ó, lá naquela pedra ó, e a gente tá descendo, tem parte do pessoal que não tá animando aí lá, porque pega um pedacinho de trilha, mas tudo bem, vamos lá, vamos ver se alguém animar, a gente dá uma chegada lá naquele alto, que é o cruzeiro lá que vale a pena, a vista é linda de lá, vamo que vamo, é corrida terapia aí galera, já tamo aqui ó, no Afonso Osbarra, aqui no Correio Soldado, 12 km já do nosso giro a gente vai voltar daqui, só que uma turma vai pegar a trilha ao contrário do que foi feito lá no Mato ao Morro, a gente vai pegar ela ao contrário, subindo até lá no cruzeiro e uma turma vai pro estradão e lá em cima a gente encontra todo mundo, vamo que vamo, é corrida terapia, valeu, aí galera, olha aí o Mato ao Morro aí ó, olha o braquearão ó, olha o braquearão, tá todo mundo aí ó, pra onde nós tamo indo? Pra lá ó, lá pro bora, vai lá Lú, tamo indo lá pra cima, lá pro alto do cruzeiro, do sumidor, do alto do sumidor, vamo que vamo galera, é corrida terapia, aí galera, tamo subindo a trilha que a gente desceu no Mato ao Morro, acabamos de subir aquele single track ali dentro daquela mata ali, ali na comunidade rural dos Batatas, que é aqui ó, bem pertinho aqui do Correio de Soldado, olha a altura que a gente tá e ainda não chegamos lá no cruzeiro, lá no alto do sumidor, então tá rolando uma trilhazinha aí, muito bacana, nessa corrida terapia de hoje, que eu achei que ia ser só estradão, a gente iria até o Correio de Soldado, iria voltar, só estradão e no máximo pegar a trilhinha ali pra ir no cruzeiro né, mas não, a gente tá fazendo o trajeto do Mato ao Morro ao contrário, quando chegar lá em cima no cruzeiro, eu mostro a vista de lá pra vocês, ó, só pra vocês imaginarem como é que vai ser lá, ó, olha que bacana, vamo que vamo, corrida terapia, vamo bora galera, vamo lá, vamo acabar de chegar, vamo lá, vamo tá filmando e vamo passar correndo, aí, aê, vamo lá, é corrida terapia, vamo que vamo galera, que astral dessa turma, a gente dividiu né, porque a gente começou com 11 pessoas, voltaram 2, mais rápidas, vieram mais rápido e voltaram, e agora aí ficamos 9 pessoas e 3 estão voltando por estradão e 6 pessoas estão indo lá por essa trilha, então vamo que vamo. Olha lá, pessoal, nós já estamos caindo no morro de pedra, ô Lu, atravessou aí, e aí? Vamos que vamo, Carlos, mais um Marcos, já estão lá em cima, e eu não tô dando conta nem de falar, mas olha que visual galera, olha que trilha linda, só trilha bacana que a gente fez, nossa, que surpresa boa, que surpresa boa, saí pra fazer um treino de estradão, que é bom, agora um treino, no meio da natureza, com visual desse, e com uma galera dessa, aí é pra, pra agradecer a Deus e, e realmente confirmar que é, é corrida terapia, é isso aí galera, vamo que vamo. Olha isso pessoal, olha onde a gente tá, já estamos aqui elogiados, aqui, no alto do cruzeiro, do sumidor, olha a galera lá, olha que lugar mais lindo pessoal, olha isso, e aí turma, vale a pena essa vista, não vale turma? Vale sim. Aí, olha que lindo esse cruzeiro, olha um 360, com essa, com a altura que a gente tá, olha isso, gente, vou finalizar o vídeo de hoje, da corrida terapia, por aqui mesmo, aqui no alto do sumidor, nesse cruzeiro lindo, com essa galera, alto astral, com essa galera muito bacana, quero te agradecer por assistir ao vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, e vem fazer essa corrida terapia com a gente, beleza? Valeu demais, é corrida terapia! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri